A exposição de Stonewall ao Nuances, que celebra os 50 anos da revolta de Stonewall, acontece no Memorial do Rio Grande do Sul. Confira! O Dia Internacional do Orgulho LGBT é celebrado em 28 de junho. Para marcar essa data, é realizada em Porto Alegre a exposição de Stonewall ao Nuances, 50 anos de ação. A mostra tem como gancho o surgimento do movimento de luta LGBT que ocorreu em 1969, quando um grupo de frequentadores do bar Stonewall Inn, em Nova Iorque, confrontou a polícia, que tentava repreender as atividades daqueles considerados fora das regras da sociedade. Essa ação ficou conhecida mundialmente e deu início a movimentos de lutas similares em todo o planeta. Stonewall foi um marco importante da luta do movimento LGBT porque foi quando se rompeu com a ideia do armário, da clandestinidade e se disse que as ruas seriam o lugar que teria que ter uma reação a todo o preconceito que, na época, em 1969, em uma cidade como Nova Iorque, ainda era proibido bares e lugares LGBT e se reprimia muito esse tipo, com extorsão, com agressão da polícia. E a partir de 1969, então, com o que é conhecido como a Revolta Estanual, isso influenciou, eu diria, no mundo todo, ou numa grande parte do mundo. E depois, no Brasil, já na década de 80, começaram a surgir os primeiros grupos, como o Somos São Paulo, o Triângulo Rosa, o Jornal Lampião de Esquina, e mais na década de 90, surgiu, então, uma série de entidades de ONGs LGBT no Brasil. A ONG Nuances, que está no nome da exposição, é uma das pioneiras na celebração da diversidade no Rio Grande do Sul. Surgida em 1991, organizou a primeira Parada Livre de Porto Alegre e aproveita a visibilidade do 28 de junho para promover ações de conscientização. A ideia da exposição deste anual Nuances, 50 anos de ação, é trazer o resgate histórico do que significou este anual para o movimento LGBT mundial. Nós também estamos trazendo os 40 anos do movimento LGBT brasileiro e os 28 anos do Nuances. Mas é evidente que a gente está organizando, em parceria com o curso de museologia da URGS, como uma forma de resistência ao atual cenário político, onde os discursos de ódio, preconceito, estão, eu diria, não só nas redes sociais, estão nas ruas, estão em todos os lugares. E fazer uma exposição como essa, nesse atual cenário político, num lugar público, como é o Memorial de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, é importante e é fundamental para a gente resistir e dar uma resposta para toda a questão do preconceito que existe na sociedade brasileira. Nós tivemos, há dois anos atrás, o evento do fechamento da Queer Museu, no Espaço Santander Cultural, que foi uma coisa extremamente grave, não só para a cultura, mas que envolvia a questão da sexualidade. Então, nós estamos organizando hoje uma exposição com essa característica, é uma forma também de a gente responder aos ataques que a gente vem sofrendo no atual cenário político.